Após o tratamento com espuma, podem surgir algumas complicações. Nesse vídeo eu vou te contar quais são elas e o que fazer nessas situações. A primeira complicação, e é muito comum os pacientes apresentarem, é a chamada flebite química pós-escolaterapia com espuma. Nada mais é do que um cordão fibroso endurecido e doloroso que aparece no local daquelas varizes tratadas. É muito comum para aquelas varizes que são mais próximas da pele. Nessas situações os pacientes vão referir que ao tocar o local tratado com espuma está muito doloroso e vermelho. O que fazer nessas situações? Na maioria das vezes o recomendado é o uso de anti-inflamatório por 3 dias sob prescrição médica, o uso de compressa morna que exerce um efeito anti-inflamatório. Essa compressa morna pode ser feita de duas formas. A primeira forma é você pegar um pano, esquentar a água, colocar esse pano úmido, torcer esse pano e depois colocar esse pano com água morna sobre o local onde está doendo. Idealmente você deve usar de 3 a 4 vezes ao dia. O cuidado que você deve ter durante o uso dessa compressa é evitar que ela esteja muito quente e que fique por muito tempo sobre a pele, para não evitar queimaduras. Então é ideal que você bote um pano mais ou menos morno ali com aquela água. A segunda opção é você comprar aquelas compressas mornas, aquelas compressas que já vêm prontas na farmácia, em que você coloca água dentro dela. Idealmente, nessas compressas, o ideal é você colocar 2 terços de água quente e 1 terço de água da própria torneira, que você vai conseguir atingir uma temperatura ideal ali para colocar sobre aquele trajeto doloroso. Então nessas situações, compressa morna 3 a 4 vezes ao dia e anti-inflamatório por 2 a 3 dias sob prescrição médica. A segunda complicação é a mancha. A mancha está presente em torno de 10 a 30% dos pacientes. O que quer dizer isso? Para cada 100 pacientes tratados com espuma, entre 10 e 30 pacientes vão desenvolver essa complicação. O que é o que? É uma mancha amarronzada que fica normalmente no trajeto da veia tratada. E o que fazer nessas situações? Se o médico não realizar nada, em torno de 12 a 18 meses, essa mancha vai desaparecer. Entretanto, a gente não vai esperar esse tempo e manter o paciente com aquele inconveniente da mancha na perna. Existem algumas estratégias como formulações feitas para diminuir essa pigmentação e até voltar à cor da pele normal. E situações específicas, a gente usa um laser chamado key switch, ou luz pulsada, em que a gente consegue melhorar o aspecto e regredir aquela mancha. A terceira complicação, que é a trombose. A trombose é a obstrução de uma veia tratada, formando um coágulo, que a gente chama de uma flebite química, só que de um vaso mais profundo. Essa situação não é tão comum no tratamento de varizes com espuma. Ela é mais comum com a cirurgia e com as outras técnicas. Por quê? Porque com o tratamento com espuma, conforme o vídeo que a gente já falou, ela é um dos procedimentos em que o paciente tem total liberdade para voltar à sua vida normal. Ou seja, o paciente realiza o procedimento e ele sai andando. E o que é que isso vai interferir? Quanto mais o paciente se movimenta, menor a chance de se formar coágulo naquele vaso. Então, apesar de ser um procedimento, uma complicação que pode estar presente, ela não é tão comum no tratamento de varizes com espuma. Uma quarta situação, que é a dor que o paciente pode referir, ou às vezes até o inchaço na perna. Por conta disso, idealmente, os pacientes que fazem tratamento de varizes com espuma, eles devem usar meia compressiva. Normalmente, a gente recomenda de 7 a 10 dias o uso dessa meia após o procedimento. Nesse vídeo, eu consegui te falar 4 complicações e como resolvê-las. Se você gostou, compartilha com pessoas que têm interesse nesse tema, segue a gente aqui no canal e te aguardo até o próximo vídeo. Um forte abraço!